Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou mostrar como a matemática está relacionada na vida a partir das operações básicas, mas não as operações básicas normalmente, né, que a gente conhece aí e tem que trabalhar, que seria a de adição, a de subtração, a de multiplicação e a divisão. Essas daqui são importantes, eu tenho até um vídeo que fala bastante sobre elas aqui no canal, basta você assinar e procurar as operações básicas. Só que hoje eu quero te ensinar um pouquinho melhor, um pouquinho melhor não, um pouco diferente, que são as operações relacionais. Bom, o nome está dizendo, é de relação, tá? E às vezes a gente não entende direito essas relações e acaba não utilizando, não sabendo entender em muitas situações que acontecem dentro da matemática e fora da matemática. Então, essas relacionais aí, por exemplo, igualdade, uma coisa é igual a outra, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e não igual ou diferente, tá? Então, na matemática, a gente tem essas relações, assim como a gente tem na vida. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de relação. A palavra relação, falar por si mesmo, um objeto está relacionado a outro, né, o objeto A está relacionado ao objeto B. Por exemplo, pai e mãe, papai e mamãe. Qual a relação do papai e da mamãe? Chamada casamento. Papai está casado com a mamãe, mamãe está casada com o papai, pai está casado com a mãe, mãe está casada com o pai, certo? Legal. Na matemática, a gente pode ter, por exemplo, a relação de maior que ou menor que, pode ter relação de igualdade, né? Então, nós temos aqui, ó, 5 igual a 3, 5 maior que 3 e 5 menor que 3. Diferente de situações sociais como essa do casamento, na matemática, algumas relações, elas só podem ser expressas de uma única forma. Dessas três formas aí que eu coloquei, 5 igual a 3, 5 maior que 3 e 5 menor que 3, qual é a correta? Qual é a matematicamente aceitável? Não é igualdade e não é menor que. É 5, vou colocar aqui, ó, 5 maior que 3. Então, esta é a relação que eu vou observar em várias relações. Por exemplo, aqui, este número aqui, eu estou trabalhando dentro dos números chamados naturais, que são os números em primeiro colocado para dizer que é para contar objetos, tá? Então, um objeto, dois, ó, um objeto, dois objetos, três objetos, quatro objetos, opa, estou romano aqui, né? Não é romano que eu quero falar. Quatro objetos, dois, três, quatro, quatro objetos, cinco objetos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco objetos. Então, para cada tracinho é um objeto, tá? Uma bola, boneca, carro, pessoas, assim vai, cadeiras, assim vai. Então, cinco objetos de uma coleção é maior que se eu tiver uma quantidade de três objetos da mesma coleção. Então, esta relação guarda em si uma relação de maior que. Agora, em termos de quantidade, três bonecas, três carros, aí muda de figura. Nós temos uma igualdade de quantidade que se conserva em várias situações. E essa igualdade de quantidade que se conserva em várias situações, a gente pode tratar, por exemplo, da seguinte forma. Ora, três objetos, três objetos, mais uma quantidade que eu desconheço, uma incógnita não conhecida, é igual a cinco desta quantidade. Então, reparem que aparece aqui a ideia de igualdade, uma nova relação. Três mais uma quantidade que eu não conheço, é igual a cinco, certo? E aí você pode perguntar, qual é o valor de x para que essa afirmação continue verdadeira? Por que continue verdadeira? Por que eu posso dizer que o x é igual a um? Ou o x é igual a dois? Ou o x é igual a três? Qualquer valor aqui de contagem, tá bom? De quantidade. Se o x for igual a um, se x for igual a um, olha a lógica da relação, tá? Se x é igual a um, será que é verdade isso? Três mais um, quatro. Não, não é, né? Se eu tiver três e adicionar um, vai dar quatro. Se eu tiver três e adicionar dois, vai dar cinco. Opa, peraí. Então, quer dizer que três mais dois é igual a cinco. Então, este valor aqui é igual a este valor aqui. Qual é a conclusão? Então, se três mais x é igual a cinco, então o x tem que ser necessariamente igual a dois, para que esta afirmação se torne verdade, tá bom? Para que esta afirmação se torne verdade. E se for no mundo de contagem de objetos, se a gente inverter aqui a ideia, três igual a cinco mais x. Ora, você sabe que cinco é maior que três. Perdão. Cinco é maior que três. Cinco é maior que três, tá bom? Cinco maior que três. No mundo dos objetos que eu conto, eu conto assim, ó. Um objeto, dois objetos, três objetos, quatro objetos, cinco objetos, seis objetos, e assim vai. Neste mundo aqui de contagem, não faz sentido falar menos duas cadeiras estão na sala, menos duas girafas estão na sala, porque não tem girafas nenhuma na sala. Eu teria que dizer os menos um milhão de grãos de areia que não estão na sala. Não faz sentido. Só faz sentido você contar aquilo que tem na sala. Cadeira, cesto, lápis, e assim vai. Se tiver na sala, na sala de aula, por exemplo. Então, existe solução para essa situação aqui somar cinco com alguma coisa para dar três? Lembrando que, ó, conjunto de um objeto, conjunto de dois, conjunto de três, conjunto de quatro, conjunto de cinco. Faz sentido eu dizer que três, se eu acrescentar dois, vai ficar cinco. Agora, se eu tenho cinco, vou acrescentar quanto para isso acontecer? Então, por que eu estou falando acrescentar? Porque aqui é um valor mais. Estou acrescentando, né? Que é a ideia de adição. Então, não existe um valor de x nos números que a gente usa para contar que resolva esta equação. Então, de tal forma que esta equação aqui, dentro desta ideia aqui de números naturais, não tem solução. Ricardo, tem alguma situação que tem solução a essa equação? Tem, mas não é a aula de hoje. Eu quero apenas falar das relações, para você entender das relações. Então, esta relação aqui é importante você entender. Dentro do mundo da situação de contar objetos, que é chamado, foi o primeiro conjunto, né? Conjunto dos naturais, que são os conjuntos da natureza, de contar a historinha, de contar o número de ovelhas, o número de bois, o número de objetos que você tem lá na sua casa, no seu lar, na sua terra, e assim vai. E isso vem evoluindo para os dias de hoje. Então, não tem solução nos números naturais. Então, vejam que a relação, ela existe e ela deve ter um contexto. Dentro dos números naturais, esse contexto da matemática, não tem solução desta relação de igualdade. Não tem relação. Por quê? Porque o 5 é maior que 3 e não existe nenhum número natural que eu adicione ao 5 que dê 3. Entendeu a relação? Olha só, né? Então, veja que a regrinha da relação aí, é, por exemplo, a regrinha do casamento. O casamento, pelo menos a maioria dos casamentos que eu conheço, é assim. Olha, papai casado com mamãe, papai não pode adicionar com outra mamãe. Tem que ser só a mamãe que casou. Não pode ser a outra, né? Não tem como somar com outra, porque se entende ali que no casamento, a relação é bionífica lá entre os dois, e acabou, se pira paz, ninguém mexe mais. Tá bom? Então, essa é a ideia. Caso isso aconteça, já não está mais dentro do casamento. Está fora do casamento. Não é isso? Está fora. Então, é a ideia que a gente pode usar aqui como analogia. Tá bom? Então, a matemática, ela tem isso. Então, olha só. Falamos aqui, ó, de igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e não igual ou diferente. Tá bom? Então, estas relações aqui, que nós temos que entender e relacionar, porque existem em vários contextos da matemática. Eu vou dar um exemplo desse maior que, por exemplo, aqui, assim, no mundo das formas, né? Se eu tenho aqui um valor 8, 3 e 1, será que existe possibilidade de um triângulo desse aqui, 8, 1 e 3, existir? A gente chama isso de desigualdade triangular. E ela fala o seguinte, a soma desse com esse aqui tem que ser maior que esse. Ou, a soma desse com esse tem que ser maior que esse. A soma desse com esse tem que ser maior que esse. Então, olha, 3 mais 1 é maior que 8? 3 mais 8 é maior que 1? 8 mais 1 é maior que 3? Então, dessas três afirmações, todas são verdadeiras? Se for verdade, então o triângulo existe. Se for mentira, o triângulo não existe. Então, 8 mais 1 é maior que 3? 9. É. 3 mais 8 é maior que 1? É. Nós temos aqui 11. 3 mais 1 é maior que 8? Não, isso é falso. Isso é falso. Se isso é falso, então esse triângulo aqui, ele não existe. Eu posso te garantir que você pega um palitinho aí, põe lá, sei lá, um centímetro, outro de 3 centímetros, e tenta colocar um lado de 8 centímetros. Você não vai conseguir. Qualquer que seja o seu triângulo. Por quê? Porque o seguinte, 1 está aqui, 3 está bem aqui. Como é que eu vou colocar 1 e 3 aqui, e colocar um tamanho 8 aqui? Não vai caber. Não vai caber. Por mais que eu abra completamente, e vire 180 graus o ângulo entre eles, não vai caber. Então, eu faço essa análise de modo geral. Os lados, a soma dos lados, tem que estar entre, é, é, a soma e a diferença. Depois a gente trabalha nisso. Mas só para você dar a ideia, né, das relações, como elas são importantíssimas. Tanto no estabelecimento de verdadeiro e falso na matemática, quanto a construção até de teorias, de muita coisa, que vai acontecer na matemática. Tá bom? Então, vamos lá. Tá gostando aí, Thay? Tá entendendo bacana? Legal. Vamos lá continuar, para a gente pegar alguns exemplos a mais. Olha só. Olha só. No fundo, operadores relacionais, eles estão presentes em várias situações que você nem lembra que eles existem, como eu falei aí do triângulo. Mas também, eles são, como se fosse, o que torna algumas situações verdade ou falsidade e você resolve e vai e segue a sua vida tranquilamente. Por exemplo, eu posso pegar aqui duas melancias, uma melancia, três melancias na verdade, uma melancia cujo quantidade lá de massa é de 20 kg e duas melancias, ambas com 10 kg. Certo? E traduz isso matematicamente de modo genérico, porque isso pode servir para diversas, diversas, diversas situações que a gente encontra por aí, que 20 é igual a 10 mais 10. Aqui, é claro, fica muito difícil a gente ficar fazendo lá o sistema dos palitinhos, né? 10 palitinhos com 10 palitinhos e isso aqui se eu contar vão dar 20 palitinhos. Então, esta ideia dos palitinhos elas vão sendo abandonadas para que você compreenda isso aqui de forma geral, de forma que caiba em muitas e muitas situações. E eu já antecipei para você, por exemplo, que 20 é igual a 10 mais um valor que eu não conheço, a gente chama esse valor de incógnita se a única situação que isso é verdade é quando, dentro do mundo natural, pode ser que exista outro conjunto malucão aí de matemática que isso seja verdade, que x é igual a 10. Se x for igual a 10, então, isto aí é verdade. Isso aí é verdade. Muito bem. Tendo essa ideia, olha só aqui como é a coisa na matemática. Aqui, 10 mais 10 é igual a 20. Então, isso me garante uma coisa muito importante. 20 não pode ser igual a 10. Se 10 mais 10 é 20, 20 não pode ser igual, é diferente de 10. Tá bom? Então, esta quantidade aqui, ela é diferente desta quantidade. E isso tem implicações em diversas situações, né? De igualdade e desigualdade ou diferente ou não igual. Tá bom? A gente acaba não pensando, não relacionando isso, mas para cada afirmação da matemática quando eu digo isto aqui é verdade, é porque um monte de outra coisa vai sendo descartada, vai sendo jogada para o lado e a gente acaba nem pensando muito nelas. Mas é muito importante a gente entender estas situações. É por isso que um professor de matemática quando corrige uma prova ele vai dizer você está errado. Por quê? Porque se você encontra um valor 2 e o valor deveria ter sido 4, 2 não é 4, não é igual a 4. Assim como abóbora não é igual a melancia, assim como banana não é igual a tangerina. Tangerina em termos de fruta é igual a tangerina. Banana em termos de fruta é igual a banana. Então essas relações elas têm um contexto e a matemática ela ajuda a entender o contexto mas você também pode extrair do contexto para generalizar a outras situações e equação nada mais é do que essas generalizações. E é claro, depois que você entende o que é uma equação você consegue resolver equações operando matematicamente e muita gente acaba não entendendo isso porque é uma construção passo a passo. Bom, esses operadores relacionais eles nos servem para definir muita coisa da matemática às vezes a gente esquece um pouco deles mas é importante que você tenha de vez em quando a memória e saiba utilizar até porque muita interpretação de questões situações na sua vida ou em provas e concursos e assim vai depende de você ter bem isso pelo menos algum dia ter estudado bem e entendido razoavelmente para poder aplicar tá bom? Eu espero que você tenha gostado desta aula e te vejo na próxima tchau tchau tchau